Dúvida? Eterno, por que que o Cemento Cid Moreno fica balançando a cabeça assim? Porque para fazer essa voz que balança, é necessário balançar. E agora o último, por que não? Silvio Santos dando aula de quem aqui, Rabo? É, tá dando aula de filosofia. É, mas pra você tudo na vida tem que filosofar. Não adianta se você, se você não pensa, você se estreia. Tá certo? Se você não pensa, você se estreia. Se você se estreia, pá, olha só, você tem que pensar. E pra pensar, você tem que filosofar, eu vou filosofar. Eu vou filosofar, que sinante. Olha aí, eu vou filosofar, eu vou sentar relaxadão. Porque você tem que estar relaxadão, eu vou filosofar. Ai, eu tô relaxado, eu vou filosofar.